Música 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 que esperam acertar as antigas aberturas que nos meus pensamentos e nos meus anos. Independentemente de crianças, raças ou ideologias, o churro é o churro. Agora sim, parece que temos a brilha de um milito a mostrar. É o teu, é o teu. É o teu coração himmado, é o seu. É o teu coração. É o seu coração a mim. É o teu coração. É como é dar ao teu coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí